A sociedade não está entendendo, eu me levanto em cada batalha Eu tenho uma fé e não fico parado, junto minha força pra não deixar falha Acordo primeiro, levanto mais cedo, a minha mente tá pronta Enfrento meu medo, eu venço as guerras Determinação, pra quem tá comigo, sou inspiração Eu sou Santiago, também sou o Leão, eu sou arquiteto